Oi, gente! Menina, intimidade é um problema, né? A pessoa que já tá gravando... Eu não vou falar sem maquiagem, porque a gente já gravou vídeo sem maquiagem por aqui, né? Mesmo normal. Mas de pijama... Eu já fiz algumas ceninhas de pijama, vídeo de rotina, mas agora eu já tô aqui gravando um vídeo inteiro de pijama. E é isso aí. Vamos lá! Você aí tem a vida muito corrida e às vezes não consegue tirar um tempo pra fazer um tratamento no seu cabelo? Pois é, eu me identifico com essa situação, por isso um dos meus tratamentos preferidos da vida é a umectação. Mas, Ana, o que é umectação? Como fazer? Quando fazer? O que usar pra fazer? Enfim, eu percebi que não tinha um vídeo aqui no canal específico falando só sobre umectação. E quando eu falava nos stories que eu tava fazendo umectação, surgiam um monte de dúvidas. Eu decidi esclarecer tudo aqui nesse vídeo. A umectação é um tratamento que consiste em deixar um óleo agindo no seu cabelo. Você vai meio que umidificar mesmo o seu cabelo com óleo. Por isso que é uma etapa da nutrição. Óleos, nutrição, enfim. Se você não sabe a diferença entre nutrição, reconstrução e hidratação, eu vou deixar um vídeo aqui pra vocês. Com qual produto fazer? A dica é você escolher um óleo vegetal e não um óleo reparador de pontas, tá? Não confundam. Quando eu posso fazer a umectação no meu cabelo? Quando o seu cabelo estiver precisando mais de nutrição. Você pode fazer uma umectação antes de lavar o seu cabelo, né? Ali como um pré-shampoo. Você faz uma hora antes, duas horas antes, 15 minutos antes que seja, já faz efeito. Ou quando for dormir, que aí no caso é a umectação noturna que eu vou fazer aqui hoje com vocês. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Vou dar algumas dicas importantes, então vamos lá. Um problema, assim, não é nem um problema, é um desconforto que eu via na hora de fazer a umectação. Era que eu ia aplicar o óleo vegetal no meu cabelo. E como o meu cabelo é um tipo 3, 4, ele não suga o óleo de modo imediato, assim, sabe? E às vezes eu me sujava muito de óleo, porque eu ia passando o óleo, aí o óleo ia derramando, sabe? Virava uma bagunça. Vale a pena, porque o resultado é incrível. Mas eu tô preferindo usar óleo creme. Tem vários óleo cremes, óleos cremes, óleos, eu não sei como que é o plural, que eu gosto de usar. Tem o leite de umectação da Maria Natureza, tem a máscara noturna mesmo da Maria Natureza Poder das Castanhas, que eu acho incrível. E tem também esses óleos cremes da S.O.S. Cachos. Aí você me pergunta, Calma, a diferença desses dois aqui é que esse daqui é mais voltado pra nutrição mesmo, né? Ele tem óleos, ele é um produto totalmente voltado pra etapa da nutrição. Já esse daqui que tem rícine e queratina, ele é um produto sim de umectação voltado pra nutrição. Mas ele também tem queratina, que vai ajudar na reparação, na reconstrução do seu cabelo. Claro que por ele ser um produto voltado pra umectação noturna, enfim, ele tem uma quantidade de queratina que é ok pra você deixar ali durante a noite. E por que que você não pode pegar qualquer máscara, qualquer produto que tem aí na sua casa e tacar no cabelo pra deixar agindo a noite inteira? Porque às vezes não fala nada ali e você acha que pode passar pra deixar agindo a noite. E às vezes tem algum componente que pode quebrar o seu fio, né? Às vezes tem uma quantidade muito alta de queratina. Enfim, então uma dica pra acertar no produto é sempre escolher aquele que tá te indicando que é pra umectação noturna, umectação... Ou então ir num óleo vegetal, que é certeiro, beleza? Pra fazer umectação noturna o cabelo tem que tá sujo, né? Digamos assim, antes de você lavar. E aí eu vou separando o cabelo mecha por mecha. Nada muito certinho, assim, como o cabelo tá embaraçado, a gente não lavou, eu pego assim uma mecha aleatória que der e pronto. Pego uma quantidade boa do produto e vou aplicando na mecha, principalmente nas pontas. E eu não desembarasço meu cabelo. Eu vou só enluvando. O óleo creme, ele geralmente ajuda a desembarassar. Só que eu prefiro não desembarassar, porque como eu tenho muito cabelo... Como eu tenho muito cabelo, eu tenho medo de quebrar o fio e tal. Então eu prefiro só enluvar mesmo. Apliquei em todas as mechas, em todo o cabelo. Agora eu faço um coque. A dica mesmo é você fazer um coque baixo. Pra que o óleo que você aplicou no seu cabelo não escorra totalmente pra raiz. E deixe a sua raiz oleosa. Só que como meu cabelo não é oleoso, a raiz não é oleosa. E ele não escorre com tanta facilidade por causa da curvatura. Eu faço um coque alto até mesmo pra ficar mais confortável na hora de dormir. Então você vê aí de acordo com o seu cabelo, com o tipo do seu cabelo. Beleza, Ana. E aí o que eu faço pra não virar aquela sujeira no meu travesseiro? Sujeira de óleo, sujeira de creme. Então vamos lá. Essa é a hora que você vai ficar linda. Você vai pegar uma bandana. Vou amarra aqui atrás. Que lindeza, menina! Vou prender aqui com o grampo. Se você quiser dormir assim, beleza. Eu gosto de colocar a toquinha. Geralmente eu até coloco grampos aqui, ó. Pra deixar bem firme. Agora é só ir dormir. Tranquilamente o seu cabelo vai tá ali sendo tratado. E amanhã a gente lava o cabelo e eu mostro o resultado pra vocês. Voltei! Gente, o que que eu fiz? Normalmente eu só lavo com shampoo, aplico com condicionador. E pronto! Vou finalizar o meu cabelo. E eu já vejo um resultado incrível. Se eu quiser um tratamento mais power, eu aplico uma máscara de tratamento. Deixa eu agir. Mas normalmente eu só lavo e condiciono, né? Esse foi o resultado. Eu fiz uma finalização bem levinha. Eu gosto de fazer finalização leve quando o meu cabelo tá bem cuidado. Porque senão não dá definição nenhuma. Então como vocês podem ver aqui, o meu cabelo tá com muito volume. Porque é uma finalização leve. Mas ainda tem os caixinhos aqui. Então eu acho que a umectação é o meu tratamento preferido, assim. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!